E olha gente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, abre oficialmente hoje a Campanha da Fraternidade de 2019. O tema desse ano é Fraternidade e Políticas Públicas. Joyce Cremonese tem mais detalhes pra gente. Como é que vai ser desenvolvida a campanha, Joyce, nas comunidades? Boa tarde pra você. Boa tarde, Casa Grande, boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior. Com a divulgação da campanha que foi oficialmente hoje, cada paróquia deve chamar a atenção dos fiéis com relação às políticas públicas, que são as ações do Estado, programas voltados pra cumprir os nossos direitos que estão definidos na Constituição Federal e também em outras leis. Mais cedo nós conversamos com o Bispo Diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé Ferreira da Silva, e ele deu mais detalhes sobre a campanha. Em São José do Rio Preto, nas nossas 69 paróquias, nós realizamos no mês de janeiro e fevereiro um treinamento com lideranças. Mais de duas mil lideranças foram treinadas e elas vão agora reproduzir este material de conscientização dentro das comunidades, das ruas e dos bairros. São duas dimensões. Uma é esta, de chegarmos até as autoridades do município, do Estado, mas também do governo federal, para que eles façam o que é obrigação deles. Política pública de saúde, política pública de habitação, política pública de saneamento básico. São responsabilidade dos governantes. Pois é, a campanha da fraternidade é definida pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, todos os anos, e deve ser um compromisso dos católicos ao longo de 2019. E segundo o último censo divulgado pelo IBGE, o Brasil tem pouco mais de 120 milhões de católicos. Casa grande. Tá certo, Joyce. Obrigada pelas informações sobre a campanha da fraternidade de 2019, que mobiliza grande parte da sociedade.